Deus é Maior Deus é Maior O Deus a quem eu sirvo Não é um Deus quando é pequeno Ele é tão grande Ele é maior É maior que o meu problema É maior que o meu dilema É maior do que eu possa imaginar Deus a quem eu sirvo Ele é um Deus de maravilha Faz da dor um sorriso Porque Ele é maior Ele é maior Pega a pessoa que não tem mais jeito Põe uma medalha no teu peito Porque Deus é Maior Ele é o Deus do impossível Ele vira pelo abenço essa situação Pega a pessoa fracassada e faz girar padrão Ele tira o cativeiro e te faz vencer Ele é o Deus do impossível O homem faz a reunião, mas Ele é quem decide Ele abre e ninguém fecha Ninguém te proíbe Porque Ele tem a chave do poder O Deus a quem eu sirvo Ele é um Deus de maravilha Ele é o Deus de maravilha Faz da dor um sorriso Porque Ele é o quê? Porque Ele é maior Se Ele é Pega a pessoa que não tem mais jeito Põe uma medalha no seu peito Porque Deus é maior Ele é maior Ele é o Deus do impossível Ele vira pelo abenço essa situação Pega a pessoa fracassada e faz girar padrão Ele tira o cativeiro e te faz vencer Ele é o Deus do impossível O homem faz a reunião, mas Ele é quem decide Ele abre e ninguém fecha Ninguém te proíbe Ninguém te proíbe Porque Ele tem a chave do poder Ele é o Deus do impossível Ele é o Deus do impossível Ele vira pelo abenço essa situação Ele vira pessoa fracassada e faz virar padrão Ele tira o cativeiro e te faz vencer Ele é o Deus do impossível O homem faz a reunião, mas Ele é quem decide Ele é quem decide Ele abre e ninguém fecha Ninguém te proíbe Porque Ele tem a chave do poder Ele é o Deus do impossível Ele é o Deus do impossível Ele é o Deus do impossível E Ele é o Deus do Cars Ele é o único digno de glória Maravilhoso Ele é o único digno de louvor Majestoso Ele é o meu Ele é o seu Ele é o seu Ele é o teu Ele é o nosso Deus Nosso Deus Glórias a Deus Aleluia Aleluia Deus te abençoe sempre Louvado seja o Senhor Jesus Cristo de Nazaré Amém Parabéns Obrigada você Um beijo Carlinha Que Deus te abençoe